Na terça-feira, dia 17 de agosto, o príncipe perial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, então de passagem por Curitiba, capital do Paraná, foi agraciado com o jantar oferecido em sua homenagem pelo doutor Mozart Heitor Amor em França, presidente da Frente Dom Pedro II, veterano monarquista e antiga relação da família imperial brasileira, no elegante restaurante da sede do histórico e tradicional Graciosa Country Club, fundada em 1991 a fim de exaltar a memória do imperador Dom Pedro II naquele ano do centenário de seu falecimento, a frente que leva o nome daquele magnânimo soberano, é, pois, uma das mais antigas organizações monarquistas ativas em nosso país, tendo desempenhado o papel de relevo durante o plebiscito de 1993, e, ainda hoje, mantém acesa a chama do ideal monárquico em Curitiba, além de dar constantes e incontáveis provas de fidelidade e serviço à nossa família imperial. Tchau!